Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4, o Brasil para iniciantes aqui no canal do Aki, a mais que presente vocês comigo, eu sei que tem muito tempo que eu não solto episódios dessa série, mas eu prometi pra vocês que nós iremos pelo menos travar nossas primeiras guerras, pra mostrar pra vocês como que funciona, como que funciona o tratado de paz, que não é uma coisa extremamente simples aqui dentro da jogatina também do Hearts of Iron 4, tá bom? Então, no último episódio, salvo engano, nós falamos sobre a Força Aérea, tá? Eu já falei sobre a parte naval, já falei sobre doutrinas, já falei sobre muita coisa, então, esse episódio, eu vou deixar o jogo fluir um pouquinho mais, porque nós queremos virar fascistas pra poder justificar nossos primeiros objetivos de guerra, tá, galera? Eu acho que eu já comentei, mas não vale, não tem problema eu recomentar isso, as únicas, os únicos tipos de alinhamento que conseguem justificar a guerra antes de uma tensão mundial muito alta são os socialistas, né, os comunistas, perdão, e os fascistas, tá? Os fascistas e os comunistas, eles conseguem justificar a guerra a qualquer momento, tá? Desde tensão mundial é igual a zero. Os não alinhados, eles conseguem justificar guerras a partir de 50%, tá, de tensão mundial. E os partidos democratas, eles só conseguem, salvo engano, a partir de 100%, tá bom, galera? Então, é isso que tá acontecendo. Isso aqui, isso aqui são os eventos que acontecem, o Congresso americano aprovou a lei de neutralidade, tudo mais, etc. Enfim, são coisas desse tipo. Então, terminamos aqui, ferramentas de máquina melhorada. Ferramentas de máquina melhorada davam um bônus de produção aqui pra gente, era um bônus significativo pra gente, né? Eu não vou continuar descendo nessa árvore aqui, porque simplesmente não dá, tá? Por que que não dá? Porque levaria muito tempo, já que nós estamos 1.64 anos à frente. Isso aqui é uma tecnologia de 39, nós estamos em 37, tá vendo? Então, demora, você toma penalidade se você tenta pesquisar tecnologias à frente do tempo. Então, vamos aqui na engenharia, só pra eu lembrar de uma coisa. Isso aqui talvez valha a pena, tá? De 38. Deixa eu só me lembrar se eu estou pesquisando minhas doutrinas, que são extremamente importantes. As doutrinas eu não estou pesquisando, talvez a gente vá de doutrinas então, galera. Então, beleza. Decidido. Mas vamos de doutrinas. É o seguinte, galera, olha só. Eu não sei se você já comentei, tá? Mas uma das coisas mais fortes, principalmente no início do jogo, são as doutrinas. Por quê? Por quê? Doutrinas é um tipo de bônus que você consegue nas suas unidades terrestres, no caso, porque eu estou pesquisando doutrinas terrestres, sem que você tenha que gastar fábricas, gastar recursos pra ter esse bônus. Porque, por exemplo, olha só. No meu outro slot de pesquisa, nesse slot aqui, eu estou pesquisando novas armas, tá vendo? São essas armas aqui. O que que acontece? Essa arma aqui, por exemplo, ela gasta dois aços pra que eu produza ela e ela tem um custo de produção de 0.43, tá? Custo de produção. O que que é o custo de produção? É como se estivesse vinculado ao tempo que levaria pra eu produzir uma unidade desse tipo de equipamento, tá bom? Essa unidade aqui, ela também gasta dois. Só que o custo de produção dela aumentou pra 0.50. E conforme eu vou evoluindo aqui, subindo nessa árvore, quando eu chego no último aqui, ele gasta quatro, tá vendo? O próximo, salvo engano, já gasta três. Então, galera, o que que eu quero que vocês pensem? Tenha em mente isso. Ok? Eu estou melhorando meus rifles, meus rifles vão ficar mais poderosos. Beleza. Só que os rifles não é um bônus automático que você tem. Você tem que produzir esses rifles novos. Por enquanto, no Brasil, nós só produzimos equipamento básico. Esse equipamento aqui, nós não ainda produzimos. Nós simplesmente estamos licenciando ele. Vamos pensar assim. Estamos conseguindo entender o funcionamento dele pra que a gente comece a produção. E só depois que a gente produza e que esse equipamento chegue nas mãos dos nossos guerreiros de alguma forma, que daí esse bônus de defesa aqui, ó. A defesa aqui é 20. Então, ele ganha dois de defesa, tá vendo? Que esse dois a mais de defesa aqui vai chegar pras nossas unidades. Vocês entendem isso? Eu tenho que produzir o negócio primeiro. Eu tenho que investir fábricas. Eu tenho que ter equipamento pra que minhas unidades tenham esse bônus. Pode ser que eu consiga produzir isso aqui, mas eu não esteja produzindo rápido o suficiente. Então, minhas unidades ainda não têm esses rifles na mão. Então, mesmo assim, mesmo que eu já consiga, mesmo que eu já esteja produzindo e tudo mais, eu ainda não tenho esse bônus, tá? Então, por que que doutrinas é tão forte? Doutrinas, galera, basicamente é o seguinte. Uma vez que eu termine de pesquisar minha doutrina, esses 10 a mais de organização aqui, por exemplo, nas minhas infantarias, eles são aplicados automaticamente. Então, automaticamente, todas as minhas infantarias, elas ganham mais 10 de organização, certo? E eu não tive que gastar nada, eu não tive que colocar nada pra produzir, eu não tive que gastar nenhum recurso, eu não tive que gastar tempo produzindo isso, eu não tive que esperar essas coisas chegarem nas minhas unidades. Então, galera, é interessante pensar sobre isso, porque isso acontece em diversos jogos de estratégia e, às vezes, as pessoas não entendem, tá? E aqui no Hearts of Iron 4 acontece bastante. Isso aqui é um bônus, que a partir do momento que você clica e pesquisa ele, pronto, ele já está ativo, tá? Então, por isso que doutrinas é muito forte no início do jogo, porque, basicamente, você não tem que pagar por nada, nada a mais pra tê-las, certo? Beleza, acho que eu fiz meu ponto ali, né? Deixa o tempo passar aqui mais um pouquinho, então, estamos quase com... Eu preciso de pelo menos 45 de fascismo aqui, por enquanto eu tenho 41 só, é uma pena. Já era pra gente estar um pouquinho mais adiante. Deixa eu lembrar o que nós estamos produzindo, galera, que eu confesso que eu não me lembro. Aqui. Nós estamos produzindo um pouquinho de equipamento de suporte, um pouquinho de artilharia guinchada, ok? Eu gosto dessa estratégia, dessa trama aqui. Deixa eu me lembrar de uma coisa também, o Japão já está em guerra. Não, o Japão ainda não declarou a guerra dele. A única coisa, a única guerra que está acontecendo é essa guerra civil aqui pela Espanha, né? A Espanha é quebrada aqui em três lugares, dependendo, ela quebra até em quatro lugares, começa uma guerra civil gigantesca ali, tá bom? Geralmente, geralmente, a Espanha fascista aqui, tá? Ela ganha, tá, galera? Geralmente, essa Espanha nacionalista, ela ganha aquela guerra ali. Pode acontecer de outras ganharem? Pode. Eu posso interferir naquela guerra? Ótima pergunta, tá? Ótima pergunta. Que eu me fiz. Yay! Galera, olha só. Existe uma forma... Cadê? Where is the... Aqui, ó. Existe uma forma de você pegar algumas unidades da sua nação e enviar essas unidades em outras guerras, tá? Marca, por que eu faria isso? Primeiro ponto. Talvez você queira intervir naquela guerra de alguma forma, tá? Tentar ajudar mesmo aquela guerra a ser ganhada, pode ser do seu objetivo. Ou talvez, você simplesmente queira ganhar experiência de combate, experiência de exército. Isso também pode ser um belo motivo pra você fazer isso. Ou ainda, você queira simplesmente evoluir suas unidades. Porque lembra que eu falei que existem diversos níveis de evolução, mas que no treinamento aqui de chão, você só consegue esse nível regular aqui, né? Que é o nível de experiência 3. Lembra que eu falei isso? Pois é, se você levar... Se você levar essas unidades pra guerra, de fato, você consegue evoluções acima desse ponto. Então, isso pode ser bem interessante, pode fazer parte da sua estratégia. Contudo, contudo, né? Sempre tem um contudo. Não é qualquer nação que consegue enviar voluntários. Primeiro, a quantidade de voluntários que você consegue enviar tem a ver com a quantidade de manpower que você tem em campo. Então, olha só. Se eu coloco o mouse aqui em cima do meu manpower, eu coloco ali, ó, mão de obra livre, mão de obra usada, exército no campo, tá vendo? Então, no campo eu tenho 107k de exército, de mão de obra de exército, basicamente. E em treinamento eu tenho 99k. Então, tem a ver com essa proporção aqui pra saber o quanto os exércitos eu consigo enviar voluntários. Além disso, existem algumas outras coisas. Olha só. Quando eu coloco o mouse aqui, já fica escrito, ó. Seu país não tem permissão pra enviar forças expedicionárias. Precisamos que a tensão mundial esteja em 40%. Atualmente está em 5%. Por quê? Porque o meu país é não alinhado. As nações que conseguem enviar exércitos imediatamente são nações comunistas, são nações fascistas. Depois me perguntam por que que comunismo e fascismo é quase que obrigatório durante o Heart of the Army 4. Porque, basicamente, as coisas só funcionam com eles. É simples assim, tá? E, além disso, eu preciso de pelo menos 30 visões pra poder enviar forças voluntárias. Porque eu sou não alinhado, tá, galera? Então, tem tudo isso aí. Então, se eu fosse fascista, eu conseguiria enviar. E aquela proporção lá de ter que ter 30 ou coisa do tipo seria bem menor. Ok. Eu acho que eu já tenho pontos de poder político o suficiente. Eu vou começar a pesquisar de novo meus focos. Eu vou descer nesses focos aqui, galera. Porque um dos focos da árvore genérica que eu acho mais importante você pegar right away é esse foco aqui, que habilita um espaço de pesquisar mais, tá, galera? Então, eu vou começar desse aqui. Eu, sinceramente, acho que eu já tenho pontos de poder político mais que o suficiente pra fazer tudo que eu preciso. Ok? O que eu vou fazer aqui, galera? Olha só. A gente tá começando o processo de transformar em fascista aqui. Eu vou abrir o discurso político. Por quê? Abrindo o discurso político, toda vez... Eu já deveria ter clicado nisso, na verdade. Acabei me esquecendo, tá? Acabei me esquecendo durante a série aqui. Você pode clicar naquilo ali a partir do momento que tá habilitado pra você. A partir do momento que você abre o discurso político, pode acontecer eventos que tornam a sua nação mais fascista, tá? Geralmente, esses eventos vêm acompanhados de uma quedinha de estabilidade. De fato, é. Mas nem sempre, tá? Às vezes acontece o evento e você não tem que perder a estabilidade por isso. Beleza? Equipamento de infantaria básico, né? Tranquilo. Eu vou... Eu vou pesquisar isso aqui, mesmo que a frente do tempo. Eu gasto 164 dias. Isso aqui... Esse bônus aqui, ele já faz sentido, galera. Por quê? Esse bônus aqui, ele dá 5% a mais na minha infantaria leve, tá? Right away. Tá? Deixa eu olhar uma outra coisa aqui. Tá, eu já tenho artilharia. Beleza. Então, vamos fazer isso. Perfeito. E o que que acontece, galera? As minhas armas, agora, elas estão defasadas, tá vendo? O modelo de equipamento básico que eu estou produzindo, tá? Ele é um modelo que... Que tá defasado. Essa é a verdade. Então, eu tenho que adicionar esse cara aqui agora. Equipamento de infantaria, que ele é o mais novo que eu posso fazer. Existem duas maneiras. E aqui vem um pulo do gato também. Eu poderia simplesmente clicar aqui e substituir essa produção pela produção do equipamento novo. Qual é o problema disso? As minhas fábricas que já estão há muito tempo trabalhando nesse equipamento, elas já estão acostumadas a produzir esse equipamento. Então, por isso, a eficiência de produção dessas fábricas já está em 56%, tá? O problema é, uma vez que eu troque essas fábricas, uma vez que eu tire essas fábricas para produzir isso e aloque elas para produzir o novo equipamento, a eficiência dessas fábricas para produzir o novo equipamento vai lá embaixo, tá? Elas não estão acostumadas ao processo produtivo daquele novo equipamento. Então, para que eu não sofra tanto com a eficiência da produção, o que eu aconselho os amigos a fazerem? Coloque o novo equipamento, tá? Eu provavelmente vou começar a produzir vários dele, então deixa eu ativar aqui. E eu vou tirar um... Olha só. Se eu perder uma fábrica aqui, isso aqui vai para 16. Então, a diferença ali, se você pensar, né? De 24 para 16, é de mais ou menos 8 unidades, certo? Mas eu não vou começar a RIDE AWAY produzindo 8 unidades desse equipamento novo aqui. Olha só. 2. Porque a eficiência aqui está em 20% ainda, tá? A eficiência aqui era 60. Então, isso faz uma enorme diferença na quantidade de equipamento que você produz, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a ir alocando isso aqui devagar. Por quê? Porque justamente eu tenho um déficit enorme em equipamento de infantaria, tá? Eu não quero aumentar esse déficit. Então, basicamente, o que eu vou fazer é isso, tá, galera? Fábricas novas que surgirem para mim e forem alocadas lá, não tem problema ser alocadas para um novo tipo de equipamento. Basicamente, porque ela já seria uma fábrica nova. Então, mesmo que ela fosse produzir esse equipamento aqui que nós estamos acostumados, tá? Equipamento básico, ela ainda teria eficiência baixa. Então, ok. Eu simplesmente uma fábrica nova vou alocar aqui. Então, qual que é a sacada, galera? No geral, tá? Você não quer ficar mudando, ficar alternando fábricas de lugar. No geral, você não quer, tá? Não no início do jogo, pelo menos. Ok. O Japão declarou guerra. Por que eu estava esperando esse momento aqui, galera? Eu vou precisar muito de experiência de exército. Experiência de exército serve para um monte de coisa, tá? Desde pesquisar doutrinas mais rapidamente. Você gasta lá 100 pontos de experiência de exército para diminuir na metade o tempo de pesquisa de doutrinas. Quanto para alterar os seus layouts. Eu preciso fazer as duas coisas nesse jogo. Então, uma das maneiras que eu posso fazer é gastar aqui 100 pontos diplomáticos e 50 pontos de poder de comando. E enviar um diplomata aqui para o Japão. Para que eu comece a ganhar 20% da experiência de exército que o Japão está ganhando. Eu vou ganhar também, porque o meu diplomata está lá. E eu também vou ganhar 10% de suporte de guerra. Então, isso aqui é uma mecânica bem forte do início do jogo. Contudo, ele não está aceitando. Basicamente, galera, é porque eu não sou fascista ainda, tá? Basicamente, é porque eu não sou fascista ainda. Assim que eu me transformar em fascista, provavelmente ele aceita o meu diplomata lá. Então, deixa eu olhar aqui de novo como é que estão os eventos. 44, 43,51% ainda. Ainda falta um pouquinho. Eu estou com um pouquinho de falta de sorte aqui, eu confesso, galera. Nossa tensão mundial já está em 11%. Não está legal, não. Não está legal, não. Muita coisa já aconteceu aqui. Esse aqui, esses eventos que estão aparecendo são dos eventos da declaração de guerra do Japão. Eu vou esperar isso aqui ficar em 45% e daí nós vamos fazer o que nós temos que fazer, tá? Só um... Daqui a pouquinho já está quase lá. Eu tive muito azar porque os eventos de me tornar mais... De ganhar popularidade no fascismo, melhor dizer assim, eles não procaram, tá? Eles não apareceram para mim. Então, isso está fazendo com que demore aqui um pouquinho, tá? Então, deixa isso aqui acontecer e daí vai ter um monte de coisas novas para a gente fazer. E eu quero muito mostrar isso para vocês. Ok? 44, vamos lá, vamos lá. Quase, quase 50 já. 86. Let's go, baby. Let's go. Beleza, 45%. Olha só, galera. Quando chega em 45%, o que você faz? De novo, se você não quer forçar a barra e se tornar fascista muito rapidamente, né? Se eu quisesse, eu deveria ter feito outras coisas. Mas não é essa parte que eu estou ensinando para vocês. Basicamente, o que você faz é provocar uma guerra civil e ganhar essa guerra civil para se tornar fascista. Mas não é isso que eu quero fazer aqui no Brasil. Agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou difamar o governo. Tá vendo? Ok, galera. Perdão. Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou difamar o governo. O que que difamar o governo não faz? Basicamente, ele diminui a popularidade das outras facções no geral. Dos outros partidos. Inclusive do nosso. Inclusive do nosso. Só que a sacada é que como não existem outros partidos, ali está escrito a mudança da popularidade não alinhada. Menos 10%. Esse menos 10% ele vai ser distribuindo para as outras nações. Olha só. Vou clicar aqui. Pronto. Olha só. Olha só para quanto que nós fomos. 55%. Marca, funcionaria se você tivesse um 40%? Confesso que eu me lembre. Acho que não, tá? Você não vai para mais 50% automático. Beleza. Então, fiz isso. E agora, tá? E agora eu vou realizar aqui o referendo nacional. O que que é isso? Vou gastar mais pontos de poder político aqui para me transformar em fascista. Infelizmente eu perco a estabilidade. Mas é a vida. Então agora, nós somos o Brasil integralista. Quem controla é o Plínio Salgado. Os bônus deles... Não é lá essas coisas. Isso aqui são os bônus de espírito nacional, na verdade. Não é bônus dele exatamente. E é isso. Somos fascistas agora. Então agora nós... Um monte de coisa pode acontecer. A gente pode fazer um monte de coisa. Mas a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é... Como justificar guerras. E declarar guerra em dois países, pelo menos. Para que os aliados não se interfiram. Esse é o principal objetivo desse vídeo, tá? Então como que você faz? A primeira coisa que você vai fazer é olhar seus targets. Eles não têm uma penalidade que algumas nações têm. Para você justificar a guerra neles, tá? No caso aqui, meus dois targets são Paraguai e Uruguai. Então deixa eu olhar o Uruguai. Eu clico aqui com o botão direito. Vou em Justificativo. Vou em Conquistar. Vou no Uruguai. Coloca o mouse aqui em cima. Repara que eu só tenho um bônus. Um bônus ali, tá? Menos 5,5% de tempo para justificar a guerra nele. Então eu sei que o Uruguai não tem. Perfeito. Agora vamos no Paraguai. Talvez o Paraguai tenha. Talvez o Paraguai tenha. Vamos colocar o mouse aqui. Também não tem. Então perfeito. Quando nenhuma das nações tem, tá? Existe um modus operandi que você vai seguir. Que é o que eu vou mostrar. Quando alguma das nações tem, esse modus operandi muda um pouquinho. Eu vou tentar explicar as duas maneiras para vocês. Outra maneira vai ser um pouco mais difícil porque eu não consigo exemplificar ela aqui. Tá bom? Deixa eu ver se a Bolívia tem. Não. Cara, nenhuma nação aqui tem. O cara que aumenta... Aqui. Aqui. A Argentina tem. Tá? Foi bom aparecer isso. Repara que se eu começar a justificar na Argentina, eu gasto 305 dias. Enquanto nos outros eu gastava 235 salvo engano. Tá? Porque ela tem lá o Manuel Maria de Iriondo contratado como advisor deles. O que são os advisors lá? Que eu já me esqueci. São os caras que você contrata aqui para serem seus conselheiros mesmo. Tá? Políticos. Então um desses conselheiros aqui, eles aumentam o tempo para fazer ciche. Para se fazer claims. Para se justificar a guerra contra esses caras. Então a Argentina tem. Olha só. Como que eu faria, tá? Caso eu encontrasse essa situação aqui. Você iria fazer o seguinte. É simples. Quando você encontra essa situação aqui, é bem simples. Primeiro você justifica a guerra na nação que tem o advisor que aumenta esse tempo aqui de... Para justificar a guerra. E depois você justifica na outra nação que não tem. Simples assim, você inclusive economiza pontos de poder político para fazer isso. Mas não é meu caso. Eu quero Uruguai e Paraguai. Lembrando. Então o que eu vou fazer? A primeira... Olha só galera. Olha que sacada. Eu vou justificar aqui no Paraguai. Vamos conquistar o Paraguai. No caso, a América do Sul é um pouquinho diferente. Porque todas as justificativas que você faz na América do Sul, a tensão mundial mexe só um pouquinho. Ela não mexe muito. Agora em alguns outros lugares que você está, pode ser que essa tensão mundial suba um pouquinho mais. Principalmente na Europa. Não é o caso aqui. Então vamos lá. Eu vou justificar primeiro no Paraguai. Perfeito. Agora olha só. Se eu tentar justificar aqui no Uruguai, eu deveria ter mostrado quantos pontos de poder político a gente tinha gastado. Agora já foi. Se eu tentar justificar aqui no Uruguai agora, repara que isso aqui subiu para 345 dias. Tá? 345 dias. Repara ali que eu tenho uma penalidade de 50% porque eu já estou justificando em outro cara. Tá? Essa é a sacada. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Se eu justificar nesse cara aqui, o que significa? Se eu mandar justificar no Uruguai agora. Significa que em 235 dias, minha justificativa no Paraguai está pronta. Depois que você justifica uma guerra, se eu me recordo bem, você tem no máximo 3 ou 4, eu confesso que eu não me lembro o nome exato agora, meses para declarar essa guerra naquela nação. Com a sua justificativa. Se você não declara, você toma um monte de penalidade. Penalidade de estabilidade, suporte de guerra. Um monte de penalidade que você geralmente quer evitar. Então, 3 ou 4 meses, 235 dias, não é o suficiente para pegar aqueles 345 dias aqui. Se não me engano, são 3 meses só, galera. São 3 meses só. Não é o suficiente para pegar esses 345 dias aqui. Então, eu teria que declarar a guerra primeiro no Paraguai, vencer ela. E depois que eu venço ela, eu declaro no Uruguai. Qual que é o problema? Toda vez que você justifica a guerra, você aumenta a tensão mundial. Quando você faz um tratado de paz que você anexa uma nação, você também faz a tensão mundial subir. E se você entra em guerras diferentes, quando você vai declarar a guerra, você já está numa guerra. E você vai declarar uma outra guerra, você também faz a tensão mundial subir. Qual que é o problema disso, galera? O problema disso é que quando a tensão mundial está em 20%, todos os países democratas, principalmente os aliados, os aliados vão fazer isso. Eles têm o direito de interferir nas guerras garantindo as outras nações, as nações-alvo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu deixo dessa maneira, eu declaro a guerra no Paraguai, anexo ele e tudo mais, faz a tensão mundial subir. Pode ser que depois, quando eu for declarar a guerra no Uruguai, o Uruguai esteja sendo garantido pelos aliados. De novo, na América, na América em geral, é um pouquinho diferente, porque todas as nações aqui, por conta de eventos históricos e tudo mais, já são garantidos pelos Estados Unidos. Então, nem sempre, na verdade é bem raro os aliados colocarem o dedo em proteger esses caras. A não ser que a tensão mundial realmente esteja muito alta. Contudo, em qualquer outra parte do mundo, isso acontece. Então, você vai ter que seguir essa coisa aqui que eu estou passando para vocês. Justifiquei primeiro no Paraguai, 235 dias. Agora, eu vou justificar no Uruguai, e com a penalidade de 50%. Aqui, eu vou gastar 345 dias. Então, qual que é a sacada, galera? Na verdade, eu vou vir aqui no Paraguai, vou cancelar a justificativa e vou justificar de novo. Assim, isso aqui também termina em 345 dias. Certo? Então, o que acontece? Agora, por mais que eu tenha subido a tensão mundial para essa altura aqui, mas quando eu for declarar guerra, eu declaro guerra nos dois em seguida, tá? Então, nenhum vai estar sendo justificado. Então, diminui a chance dos aliados intervirem na guerra. Tá bom? Sigam essa receita de bolo, tá? Sigam essa receita de bolo que vai funcionar. Eu prometo que vai funcionar. Deixa eu colocar esses caras aqui. Eu vou... Pensei que eu não ia conseguir clicar ali. Deixa eu tirar esse plano de batalha aqui. E esse plano aqui, eu vou modificar ele para cobrir toda essa parte aqui. Perfeito. Por que eu fiz isso, galera? Porque eu vou precisar declarar guerra nos dois caras, tá? Além disso, eu vou colocar esses caras aqui para saírem aqui e para entrarem aqui já. Pronto. Ok. É isso. Perfeito. Nosso foco terminou. Eu vou com foco por mais uma fábrica civil aqui. Lembrando, eu vou descer isso aqui até o espaço de pesquisa, tá? Acho que ele é extremamente importante. E nós sobramos aqui com alguns pontos de poder político. Então, o que eu vou fazer, tá? O que eu gosto de fazer nesse ponto? Duas coisas. Primeiro, eu vou enviar meu diplomata. Lembra que eu falei que quando nós nos tornávamos fascistas eles iam aceitar? Agora eles aceitam. Eu vou enviar o diplomata para cá. Já expliquei para vocês como funciona e o porquê que eu vou fazer isso. Vou enviar. Gastei ponto de poder político. E com esse restante ponto de poder político aqui, tá? Eu vou trocar a economia civil para a economia de guerra. Antes eu poderia vir para a mobilização parcial. Só que eu sabia que nós iríamos nos tornar fascista. E a diferença de mobilização parcial para a economia de guerra, para você conseguir pegar a economia de guerra, além do suporte de guerra ali que você precisa, que você precisa só de 25% de suporte de guerra, e aqui você precisa de 50%, além disso, tá? Basicamente é que você tem que ser fascista ou comunista, tá? E o bônus que a economia de guerra te dá é bem melhor do que a de mobilização parcial. Então para isso nós vamos com a economia de guerra aqui, tá? Isso vai me permitir usar mais as minhas fábricas para produzir mais coisas para mim. Isso é interessantíssimo. Diminui a fábrica de bens de consumo, aumenta a velocidade de produção, coisas desse tipo. Galera, outra coisa, tá? Agora eu vou tirar mais uma fábrica daqui e alocar ela nos novos tipos de equipamento aqui, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio por aqui, ele ficou um pouquinho longo. Eu falei de um monte de aspectos meio perdidos. O principal que eu queria mostrar para vocês é como nos tornar fascistas, tá? E principalmente como justificar guerras da maneira correta para que os aliados não interfiram nas suas duas primeiras guerras com certeza, tá? Então nas suas duas primeiras guerras eles não vão interferir. Depois, pode ser que eles interfiram e daí tem outras coisas que você pode usar para que eles não interfiram, tá bom? Meu nome é Waka, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Se sobrou qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês. Aquele abração e até mais. Tchau, tchau. Tchau.